Oi gente, primeiro, primeiro, eu faço primeiro e eu faço assim, primeiro, primeiro, como é que é o nome? No prato da cá, o que tem no prato da cá, coisa assim, hoje é sábado, sábado, domingo, é verdade, comidamente falando é a mesma coisa, geralmente sábado e domingo a gente não almoça, a gente come tarde, o café da manhã, e geralmente é um café da manhã super reforçado, então a gente acaba não almoçando, pulando o horário do almoço. Agora, domingo, eu vou comer provavelmente um pão de queijo ou dois, desse aqui, que o marido faz, que fica delicioso, aí eu vou comer esse abacate com leite, aí o básico, café com leite, e provavelmente eu vou comer um pãozinho, tipo desse aqui normal, com goiabada, ou com manteiga, ou os dois. Provavelmente eu vou comer um com manteiga e um com goiabada, ou seja, dois pães, dois pães de queijo, como é que é? Esse negócio aqui de abacate, e o café com leite, nossa, eu como bastante, eu acho que agora que eu vou começar a ver o quanto eu como durante o dia com esses vídeos. É isso, gente, se eu comer mais alguma coisa depois, eu mostro pra vocês, eu vou reservar um dia só mostrando o que eu comi naquele dia, tá bom? Beijo, tchau. Começou o que? Começou o que agora? Bom, não comi nada ainda, tô com uma tangerina, que eu não colo, e as crianças estão prontas pra ir pro aniversário, só o Nicolas e o Thomas que vão. E o Nicolas, aí a bebê, eu e o Paulo vão passear, ou seja, se eu comer alguma coisa no caminho, eu mostro pra vocês, tá passeado? Então, comi, bom, depois do café eu não comi nada mais, gente, só, ainda comi umas tangerina da Elisa, que ela pediu, e daí comi tipo uns gominhos, e agora eu tomei um sorvete desse aqui, ó. E a janta vai ser super básica, eu não sei o que vai ser de janta, mas acho que a gente não vai fazer um jantão, porque as crianças foram pra um aniversário, e vão ficar até de noitão no aniversário. Então, provavelmente, eu vou fazer uma jantinha mais assim pra Elisa, e eu e o Paulo a gente não sabe o que vai comer, porque as crianças vão vir do aniversário já quase na hora de dormir, vão chegar e já vão chegar pra cama. Eu espero que eles já estejam já com a barriga cheia do aniversário, né, vamos ver. Mas, enfim, depois eu ligo vocês, beijo. Oi, gente! Ai, Elisa, fala. Tô suplementando, tô tomando tipo um suplemento. E eu tento tomar duas vezes por dia, mas hoje eu não sei. Não, eu vou tomar duas vezes. Que é agora, no fim do dia, e daí depois a minha janta, aí eu mostro pra vocês que eu vou jantar. Então, esse aqui é meu suplemento, eu tomo quatro medidas e leite, e mais leite integral. E... Minha garrafinha. Vamos jantar, Elisa? Ela janta antes, gente. Hoje eu vou preparar a jantar e eu janto só mais tarde com o Paulo. Oi, gente, é super noite. E... Agora eu vou jantar. Acho que já umas dez e pouco, não, onze já. E eu vou jantar só agora. Antes eu tinha tomado aquele meu... Aquelas vitaminas, né? Eu tinha... Como é que chama? Suplementado, exatamente. O Paulo falou lá na cozinha. E... Então, eu tinha suplementado antes. Então, agora eu vou jantar. E a minha janta de hoje é super luta junkie. Porque é fim de semana, gente. E eu vou mostrar pra vocês vários o que tem no prato da Ká. Mas, assim, esse é do fim de semana. E vocês vão ver que é diferente do dia de semana. Dia de semana é mais... Mais light, mais comportado. Mas, hoje vai ser dois pães com... É tipo cachorro quente que a gente fala aqui em casa. Só que a gente usa linguiça. Ó, veja se dá pra ver. Tem uma... É uma linguiça assada que a gente compra do Sadia. E daí eu corto em duas partes, né? E daí eu faço um sanduíche, tipo cachorro quente, que a gente fala aqui em casa. E põe uma batatinha palha. E daí eu acho que o Paulo põe até maionese. Não sei, acho que ele põe. Enfim, eu vou comer dois sanduíches desse. É... E se eu comer alguma coisa depois, eu mostro pra vocês, tá? Beijo. Seguindo com o Junk de sábado. É... Eu vou abrir agora depois do lanche, da janta. Super saudável, só que não. Vou abrir agora um Skittles. Eu adoro essas balinhas. Meu marido não gosta. Ele vive falando que ele não curte. Mas eu adoro essas balas, gente. Oi, gente. É isso, então. É... Os Skittles foram... Foi a última coisa que eu vou comer hoje. E eu ia suplementar de novo. Porque geralmente eu suplemento duas vezes no dia. Só que eu nem tô muito fim. A cama também vai fazer exercício, não foi pra academia. Então, eu vou deixar quieto. Vou suplementar uma vez só. E... Enfim, já tô na minha cama. Ó. Já tô no meu cobertor de tigre. Super... 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 Brega. Eu adoro o meu cobertor de tigre, gente. É super macio. Olha. É muito fofo. Enfim. Então, finalizei com os Skittles. Finalizei o meu fim de semana super saudável. Só que não com os Skittles. E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto